Eu imagino que seja apenas uma música com referências ao IKID e não realmente sobre o personagem em si, mas let's go guys em 1, 2, 3. Tá que vir no beat. Tá que vir no beat. 1, 2, 3, vai. 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 Cara, essa mistura de rap com reggaeton tá, tipo, bugando meu cérebro. Demais. Pega a referência, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. De novo, cara. Sempre buga. Valeu, Giro, Giro. Boa noite, mano. Ô, gente. Vocês que assistiram One Piece aí. Na hora que vocês veem o Aokiji pela primeira vez, no primeiro encontro deles com a tripulação do Luffy, pelo amor de Deus, vocês gelaram também, né? Nem querendo fazer trocadilho, mas eles ficaram com medinho, não ficaram? Do tipo, vai da merda. Aquele cheirinho de vai da merda no ar, aquele cheirinho de fudeu, e agora... Aquele famoso cagaço. Ele é muito OP, velho. Ele é muito OP. Tem muita gente OP. Tipo, na época, não tinha nenhum Mugiwara que tava mais ou menos no nível, né? Então, você sentia muito mais medo mesmo. Era muito medo, velho. Cara... Eu fico imaginando... Já imagino, já pensou... Você passar por uma experiência dessa, de ter um membro do teu corpo, sendo congelado pela temperatura próxima a zero absoluto, como foi o caso do Luffy lá com o Aokiji. Hoje, tipo, é até de boa, tá ligado? Se por acaso... Toda vez que aparece um personagem muito forte que vai bater de frente com alguns meninos da tripulação, eu fico assim, beleza. Apanhar, a gente não apanha. Perder? Perde. Pode ocorrer de perder. Não vai entrar em detalhes, né? Porque pode ter gente que não tá em um ano ainda e tal. Então... Não vou ficar especificando. Ah, isso aqui deu ruim, isso aqui deu ruim, isso aqui deu ruim. Não, existem as ocasiões em que algum Mugiwara se fode. Mas, pelo menos hoje, você fica com aquela consciência de... Vamos perder? Mas não vai ser, tipo, humilhação. Que nem foi no primeiro contato. Né? Cara, eu só tô lembrando dessa sensação. Eu assisti um react de um canal gringo, vendo esse episódio, tá ligado? O primeiro contato com a Okid ali e tal. Os caras chocados com a força do Okid. Como ele literalmente parou o Luffy no estalar de dedos. E os caras impressionados. Eu só lembrei da sensação que eu tive quando eu tava assistindo esse arco pela primeira vez. Lá em 2012. Né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima e eu fui.